Por R$ 1.100, você garante esse smartphone super completo para começar 2023 da melhor maneira. Esse aqui é um Moto G52, com esse design muito bonito, super premium e ele é um smartphone super completo. Olha só esse detalhe, né? Essas cores na sua traseira. Ele tem esse conjunto aqui com três lentes traseiras também, que é super boas, né? Ele tem o NFC e ele também tem o áudio estéreo, então em qualidade sonora ele vai sair muito bem, tanto para você assistir quanto para você jogar. E ele tem uma tela de 6.6 polegadas, então é uma tela super grande, um tamanho ótimo e é uma tela AMOLED. A tela AMOLED a gente sabe que tem a economia de energia, então em qualidade de imagem vai ser bom demais e com economia de energia, né? Provavelmente sua bateria vai durar mais tempo, porque mesmo que você esteja mexendo no seu smartphone com tela AMOLED, ele ainda vai estar economizando bateria porque os pixels pretos são apagados. Então basicamente, aonde da sua tela estiver na cor preta, vai estar apagado. E é uma tela de 90 Hz, então vai ter uma resposta de toque boa, tanto para você mexer, quanto para você jogar. E além disso, ele tem um processador que vai rodar qualquer tipo de aplicativo ou jogo. Ele vem com o Snapdragon 680 com 4 de memória RAM. É um processador bom que vai rodar qualquer tipo de coisa. Como eu falei, eu já joguei até o Gainse Inspect, que é um dos jogos mais pesados aí disponíveis na Play Store e ele rodou, é claro que tudo no baixo, né? Mas ele rodou de boa. Para você ter ideia mais na teoria da potência desse smartphone, né? Na questão de processador, a gente faz o teste no TotalMentMark e mede a pontuação. Ele bate cerca de 216 mil pontos, que é uma pontuação bem próxima aí do Redmi Note 11 da Xiaomi. Então ele vai rodar qualquer tipo de coisa. E esse conjunto de câmeras também se sai super bem. A sua câmera padrão é de 50 megapixels com sensor da Samsung. Ele tem uma lente grandibular de 8, uma macro de 2 e a sua de selfie é de 16 megapixels. Então em qualidade de câmera, vídeo, ele vai sair bem demais. E para acompanhar tudo isso, é claro que ele teria que ter uma bateria bem grande. Ele vem com 5 mil milhah per hora, que é a bateria para dar e vender. A gente já testou duro o dia inteiro, ainda mais tendo tela AMOLED. E se você tiver um uso mais maneirado, por exemplo, sair para trabalhar e no final do dia, só que você for mexer nele, ele pode durar até um dia e meio de bateria. Então ele é um ótimo smartphone para você comprar em 2023. Eu tenho o meu e não me arrependo nem um pouco. Eu vou deixar o link aí na descrição para você pagar barato no seu link confiável na onde eu comprei o meu. Se você gostou desse vídeo, deixa logo o seu like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. E se inscreve no canal e até o próximo vídeo.